Nos manifestar só após uma conversa com o prefeito Luciano Cartacho. Ontem, assim como todos, fomos surpreendidos pela decisão dele de abdicar da candidatura ao governo e não haverá nenhuma manifestação antes de uma conversa com o prefeito Luciano Cartacho, o que deve acontecer durante esse final de semana. Eu vou conversar com o prefeito Luciano para que nós possamos analisar esse cenário como um todo e os prazos na política, eles são nem sempre convergentes em relação aos diversos partidos. É normal, é compreensível que cada partido tenha seu tempo. Então, nós tínhamos, a partir de 2016, feito um movimento no que diz respeito ao fortalecimento político do prefeito Luciano Cartacho ao ponto de o PSDB abdicar da sua candidatura própria à prefeitura para apoiar a reeleição do prefeito Luciano Cartacho e até mesmo abdicamos um espaço de vice-prefeitura para viabilizar a composição com o PMDB e com a participação do atual vice-prefeito Manoel Júnior na chapa. Então, já em 2016, quando o prefeito Luciano deixou o Partido dos Trabalhadores, veio para o PSD, nós estávamos construindo esse diálogo em torno da pré-candidatura dele. Todo o movimento político foi feito dessa forma. No âmbito das oposições, nós tínhamos dois outros pré-candidatos, o senador José Maranhão e o prefeito Romero Rodrigues. Havia uma tentativa de convergir a candidatura da oposição para um único nome. E mais do que nomes, a oposição terá propostas para o governo do Estado, propostas para a população. Nós vamos estar definindo esses nomes no tempo próprio que a própria lei estabelece e mais do que isso, vamos estar discutindo com a sociedade paraibana os temas que afligem a nossa população na atualidade, sobretudo no que diz respeito ao desemprego, que está muito alto no Brasil e particularmente alto na Paraíba em decorrência da política equivocada de aumento de impostos praticadas pelo governo do Estado, os problemas vinculados à saúde, onde você tem deficiências patentes, segurança pública, que é um clamor hoje do Estado inteiro, educação e os temas, enfim, que a população quer debater, quer discutir para apontar caminhos de melhora. Então, nós tínhamos três pré-candidatos com a posição do prefeito Luciano Cartacho. Em tese, nós passamos a ter dois. Ninguém garante que ele possa, por exemplo, fazer uma reflexão e rever essa posição, porque existe prazo para isso ainda. O prazo de desincompatibilização é o dia 7 de abril. Até lá vamos continuar conversando. Mas não vou fazer nenhum tipo de comentário além do que estou fazendo antes de conversar com o prefeito Luciano Cartacho. Nós vamos provavelmente nos encontrar durante esse final de semana e não vou fazer, repito e insisto, nenhum tipo de comentário antes dessa conversa com ele. Não, eu já disse, Fernando, e eu acho que vou ficar me repetindo, eu não vou fazer nenhuma análise antes de conversar com o prefeito Luciano Cartacho. Eu já tinha dito em declarações anteriores que estou pronto para ajudar da forma que for. O meu projeto é disputar a reeleição para o Senado e tenho reafirmado isso. Mas não vou fazer nenhum tipo de comentário antes dessa conversa com o prefeito Luciano.